o vizinho espetando aqui ó fazer em geral mais uma aí ó dá um banho nela agora essa é originalzinho meu amigo pita de guarulhos já vim a reserva um nozinho aqui que ele vai me dar de presente aí ó tudo reservadinho já vim a reserva original eu fiz a casa da parte de baixo galera motorzinho estande tá original nunca feito aí a senhora cozinha só que é motor de moto não eu recuperei o dele original ó que lindo cara nem um banho químico entendeu voltei para o lugar filtro de ar novo filtro de óleo novo troca de óleo entendeu aditivo tudo bonitinho tá aí a bichinha aí ó essa aqui tem aquele ventiladorzinho no salão mandou arrancar mas vou deixar aí quando eu que faz aí galerinha ponta para ir embora aí o regulagem de válvula tá batendo válvula foi para ele tem que fazer esse cabeçote mas tá aí ó dá para ganhar um dinheiro ninguém produzir um reserva aqui ó tem uma reserva apassionado é tu aí aí eu vou dar a lavada agora aí ó o papelzinho original ó precisar pisar não precisa nada aí ó entendeu pega na primeira tô fora do carro galera ó regulado aqui no ruizinho tá vendo barulhinho de volta já regulei tudo ela tá empenada aí vai dar um tranquinho depois vai fazer. Mas aí, ó, nada com ele do chile finalzinho. Aí, Ricardo. Já ricoquerei um, papai. Vamos pra cima. Marcha.